Olá pessoal! Então, hoje eu vou mostrar para vocês uma fruteira de papietagem. É o mesmo modelo daquela que eu fiz, que já tem aqui no canal, só que com uma textura diferente. Então, vamos lá! Aqui eu já adiantei o passo, já papietei a bandeja usando um prato de bolo. Fiz 12 camadas de papietagem. Então, agora eu vou retirar e fazer o acabamento nas beiradas. O procedimento é a mesma coisa da outra fruteira, tá? Porque eu gosto muito deste modelo de fruteira. E para o que eu quero fazer aqui, eu preciso deste modelo. Então, eu recortei o círculo. Tudo igual, gente! Eu recortei o círculo de papelão. Eu estou usando este pote aqui, reciclável. E coloquei pedras dentro para ficar pesado, né? Então, agora eu vou usar cola quente e vou colar. A cola quente é apenas para manter tudo firme, né? Porque, na verdade, eu vou papietar isso tudo aqui. Então, agora eu vou cortar tiras de papel, de jornal. De revista, tanto faz. E vou fazer a papietagem. Mas três camadas de papietagem será o suficiente. E vou deixar secar bem. Agora sim, vamos para a textura. Eu estou usando massa acrílica. Eu coloquei esta quantidade aqui, gente. Olha. Vou colocar um pouco. Está sendo no olhômetro, tá? Um pouco de cola branca para artesanato. E agora, gente, o pulo do gato. Eu estou usando um copo. Um copo deste aqui, olha. É um copo de iogurte. De argamassa. Isso mesmo, gente. Argamassa. Então, é massa acrílica, cola branca para artesanato e argamassa, tá bom? A dica que eu deixo para vocês é fazer a quantidade que vai usar, tá? Não faça e deixe sobrar, não, porque endurece, tá bom? Depois de tudo misturado, bem misturado, né? Eu vou passar as pinceladas. Eu passo em toda a fruteira. Tanto na parte de fora, como na parte de dentro. Prontinho, gente. Eu deixei secar de um dia para o outro. Olha só como que ficou. Ah, muito lindinho, né? Fica super duro, igual um cimento mesmo. Então, agora, eu vou partir para a pintura. Eu vou pintar de dourado. Vou passar duas demãos. Já pintei. Já está bem sequinho. Então, agora, eu vou envelhecer esta fruteira, tá? Para isso, eu vou usar o gel envelhecedor. Eu estou usando este aqui da Trucolo. Vou passar em toda a fruteira. E logo em seguida, gente, eu passo um pano para tirar todo o excesso. E logo em seguida, gente. E logo em seguida. E logo em seguida, gente. E logo em seguida, gente. Eu sou uma这样, gente. Astr imaginar essa fruteira. E logo em seguida, gente. Agora eu vou envernizar, vou usar verniz acrílico, vou passar duas de mãos Então já está prontinho a fruteira, olha só como que ficou Ficou um dourado envelhecido do jeito que eu queria Eu espero que vocês tenham gostado dessa ideia É só você decorar a sua mesa, a sua cozinha, colocar uma fruta de verdade Ou então faça como eu, coloque essas maçãs que eu fiz também de papetagem Já está aqui no canal para quem não assistiu E essas aqui eu pintei de verde Se vocês quiserem que eu mostre como que eu fiz esta pintura Vocês me falem aí nos comentários, tá bom? Muito obrigada pessoal e até o próximo vídeo Tchau!